Fala galera! Fala galera! Bom dia! Boa tarde ou boa noite, não sei que horas que você está assistindo esse vídeo aí. Ah tá, não é? Porque tá claro. É, mas a pessoa que está assistindo agora pode estar assistindo à noite, então eu vou te dar uma boa noite. Boa noite. Tá lá, apresenta a gente aí. Eu sou o Marcelo, ele é o Reinaldo, nós somos professores de Educação Física, treinadores de Triathlon, da equipe MR Fitness Trainer, que tem um lado social, na realidade a gente tem um time infantil, chama-se Time MR3Kids, e nós introduzimos as crianças do projeto Ação Querer Bem, que é um projeto social, que atende crianças da Cidade de Deus, que estão matriculados nas escolas públicas e frequentando as aulas, eles dão aula de reforço, alimentação, atividades esportivas, é muito bacana, se você quiser conhecer depois entra lá que eles tem o site Ação Querer Bem. E há um ano... Há praticamente, há um pouco mais de um ano, surgiu uma turma de triathlon, esse projeto. Então as crianças do projeto, algumas crianças participam de uma turma que a gente treina triathlon, então nós formamos uma equipe de triathlon. triathlon. Tem uma equipe de triathlon infantil dentro do projeto Ação Querer Bem. Aproximadamente 15 crianças, de 15 a 20 crianças praticam aí o triathlon conosco, elas fazem aulas de natação, corrida e ciclismo. Ação Querer Bem. Ação Querer Bem. Ação Querer Bem. Ação Querer Bem. Nós ganhamos bastante doações de equipamentos e elas participaram de todas as provas... Graças às doações. Todas as provas do calendário de 2017. Só que a gente queria falar do início. Quando a gente começou, a maioria delas não... Todas as crianças ativas normalmente elas já pedalam e correm. E isso é nato delas, assim. Mas nadar, a maioria delas não nadava nada, né? É, eu me recordo que a primeira vez... As afundavam. A primeira vez que nós levamos as crianças para uma piscina, que foi a piscina da Escola de Natação Tubarão, fazer até uma referência aqui e agradecer ao professor Arush... A parceria, né? Liberação do espaço. Que é o responsável pela Escola de Natação Tubarão aqui em Jacarepaguá. Então ele é um parceiro aí do projeto Ação Querer Bem. Ele cedeu a piscina, né? Para as crianças terem essas aulas de natação. E na primeira aula de natação que nós tivemos lá, as crianças... Nós levamos com uma piscina pequena, uma piscina coberta, uma piscina lá para bebês. Porque nós sabíamos da realidade das crianças, né? Pouca vivência com esse meio líquido. Que na hora de perguntar assim, quem sabe nadar aí? Todo mundo levanta a mão dizendo que sabe, né? Todas sedentas por entrar ali na piscina. Numa piscina, diversão. E tinha uma profundidade ali de um reto. E eu lembro que eu perguntei para as crianças quem que sabia nadar. Todas, em exceção, levantaram a mão. Dizendo que sabiam, né? E aí eu lembro que eu pedi para um aluno entrar. Então entra você aí. Ele entrou, foi para o fundo direto, começou a se bater. Eu peguei ele lá no fundo. Parecia um chumbo. Foi direto para o fundo da piscina. Quando ele subiu, bota aí uma imagem de um desenho japonês. O olho dele está desse tamanho. Ocupava toda a face. Ou seja, eles não sabiam nada de natação. Tinha muita vontade de saber, mas não sabiam nada. de entrar na água, de brincar, né? O melhorzinho que chegava do outro lado era batendo a mão, batendo a mão. Tirava toda a água da piscina, mas nenhum sabia nadar. E eu lembro que quando eu perguntei quem já tinha tido uma experiência com piscina, eu lembro que um único falou, não, eu já nadei em piscina, tio. E eu perguntei, tá, em qual piscina que você nadou? Aí ele comentou para mim, ele falou assim, ah, foi a piscina Tony do meu vizinho que ele cobra dois reais para a gente entrar na piscina. Para vocês verem como são realidades bem diferentes. Mas a realidade atual é totalmente diferente. Fui atual! As crianças, hoje em dia, elas já correm muito bem. Já pedalam muito bem com habilidade absurda. E nadam, atravessam a piscina várias vezes, e treinando e nadando muito bem com deslize muito bacana. E hoje em dia, inclusive, algumas delas, algumas delas já são triatletas. São atletas, eles todos colecionam medalhas, alguns já participaram da primeira prova de triatlon que aconteceu aqui no estado do Rio de Janeiro, da federação. Então, a realidade nossa é totalmente diferente, né? Graças a Deus! E, assim, tirando a questão do esporte, acho que você já percebeu também como mudou o comportamento. Com certeza! Eu percebo que são outras crianças com outro tipo de visão, de mundo... Mais calmas, mais... Mais calmas, mais centradas... Mais focadas no treino... Eu sei que o trabalho é árduo, tem muita coisa para se fazer, mas nós percebemos com esse pouquíssimo tempo, que um pouquinho, né, de doação, como pode transformar. Falando em doação, falando em doação, a gente também queria agradecer muito aí. Isso não seria possível sem os parceiros, sem os padrinhos, as pessoas que apoiam, as pessoas que toda vez que a gente pega, olha lá, tem uma inscrição, eles querem competir, eles estão precisando de tênis, a Efect Sport, que era toda hora vindo com doações para a gente. Uma pessoa doou um valor e nós conseguimos comprar, se não me engano, sete bicicletas. Então, gerou muitos bons frutos, então uma boa sementinha plantada aí, como isso gera bons frutos, né? O esporte salvando e dando uma oportunidade para essas crianças. O projeto Ação Querer Bem vai fazer uma festa de encerramento, onde tem os padrinhos. Se você que está assistindo a vida e quiser apadrinhar uma criança durante o ano, você pode apadrinhar, depois eu vou botar aqui o link embaixo. E conhecer o projeto para ver que ele é muito sério e muito bacana, vale a pena ajudar. Um mês atrás foram introduzidas quatro crianças novas no projeto. E aí, falando de destaque, e aí entraram quatro crianças novas no projeto, com essas crianças que já vêm fazendo trabalho há um ano. E aí você vê que realmente todas merecem destaque. Porque quando você coloca as crianças que estão entrando, junto com as crianças que já estão fazendo trabalho há um ano, que diferença. É uma diferença assustadora. É assustadora. Não tem resistência, não tem coordenação motora, tem cabarela. E aí você percebe quão o seu trabalho evoluiu, né? A gente não percebe o seu trabalho. E aí eu podia observar isso. Eles são realmente atletas hoje em dia, atletas focados, querem competir. Eles pedem, eles sabem que tem a competição. Eles ficam perguntando, tia, tia, quando você apronta a competição? Tia, quando é que a gente vai competir de novo? Eu quero competir. E eu falo, é sofrido, a gente tem que sofrer, mas vem frutos bons aí com o nosso treinamento, com a nossa dedicação. Então, galera, foi muito bom. Se quiser ajudar, se quiser conhecer, dá uma olhadinha. Depois vão colocar mais vídeos aí pra festinha de encerramento deles. E o esporte salva. O esporte ajuda muito no desenvolvimento de uma criança. É uma excelente ferramenta. É uma ferramenta, ainda mais uma criança vindo de uma comunidade carente dessa, que ela tem acesso a muitas coisas ruins e elas verem o outro lado disso. Então, a gente fica feliz de poder ajudar, participar disso tudo, vivenciar isso tudo, ter esse contato e ver como elas evoluíram, como melhorou. Pessoal da APAS, da Ação Querer Bem, parabéns pelo trabalho lindo de vocês. E vamos que vamos, vai ter muita coisa boa por aí ainda. Vai ter o pedal, né? Vai ter o pedal. Ah, o pedal solidário. Vai ter um pedal solidário. Tudo começou com o pedal solidário, então fala aqui sobre o pedal solidário. Vai ser agora, no próximo domingo, dia 10, o pedal solidário chamado Fuga de Natal. E esse pedal deu um pontapé inicial nesse projeto que ele estava muito parado, era muito difícil a gente conseguir engrenar isso, fazendo isso sozinho, sem ajuda. Graças à ajuda da galera do pedal. E a ajuda da galera dos atletas, de uns amigos que tiveram essa ideia, o Rafael Ritter, a Thaís, a Maria Silvia, com a ajuda do Rafael Pazos, sabe? E eles conseguiram movimentar e fazer um pedal muito bacana. Conseguimos várias doações. O projeto começou a ficar conhecido e deu uma alavancada muito boa. E agora vai ter a segunda edição, que vai ser nesse domingo. Vai sair do do Bastarda, Café... Você que pedala, você que curte o pedal. Vai ser um pedal bacana, um pedal entre amigos, não vai ser nada competitivo, nada disso. Vai ser um pedal em prol solidário. Em prol de uma ação bacana, em prol dessas crianças, saindo do orto do Bastarda. E vai subir, vai passar pela vista chinesa, pela mesa, vai até as paineiras e depois vai descer. Tá bom galera? A gente aguarda vocês lá. E se quiser ajudar com um projeto bem bacana, entre em contato com a gente. Vamo, vamo, vamo! Meu nome é Wenderson e eu tenho 13 anos. Vai, vai, vai! Felipe, 10 anos. Ana Clara, 9 anos. Ana Clara, 13 anos. Vamo, 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 vamo! Meu nome é Guilherme e eu tenho 9 anos. Meu nome é Thayna e eu tenho 11 anos. Meu nome é Ana Clara e eu tenho 10 anos. Eu sou na Inglês e eu tenho 9 anos. Tá legal! Meu nome é Sarah e eu tenho 8 anos. Meu nome é Maria e eu tenho 9 anos. 5 anos! 5 anos! Meu nome é Rafael e eu tenho 11 anos. Ele me dá 11 anos. Vitória tem 12 anos. Meu nome é Letícia e eu tenho 12 anos. Meu nome é Letícia e eu tenho 12 anos. Meu nome é Lucas e eu tenho 11 anos. Meu nome é Maria e eu tenho 13 anos. Meu nome é Maria e eu tenho 13 anos. E tem o meu cabelão! Criado! Tchau, galera! Tchau, tchau! Um abraço! Não deixem de compartilhar! Inscreva-se nosso canal e clique no sininho para receber os próximos vídeos. Beleza? Valeu, beijo!